A Jaqueline Mendonça está posicionada aqui, um incêndio destruiu parte da vegetação, as margens ali do viaduto da BR-153 com a JO020, olha a altura do fogo, olha essa imagem ali próximo, que estava saindo ali naquele próximo Oscar Niemeyer, aquela região ali que está saindo da BR-153, fazendo o controle para pegar a JO020, ou está vindo da região do autódromo em direção ali ao Jardim Goiás, essa região toda, esse incêndio atingiu boa parte da vegetação e trouxe problema para quem estava passando ali pelo trecho da BR-153. Jaqueline, o tempo seco mal começou e os bombeiros já estão tendo muito trabalho, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Aloares, boa tarde, amigos de casa. Exatamente, nesse clima quente, tempo seco, ah, todo ano é a mesma coisa? Pois é, então a gente nem iria precisar falar se não fosse o caso, mas o que acontece? Todo ano é a mesma coisa, calorzão, clima seco, nada de chuva e o povo ainda insiste em varrer ali o quintal, juntar ali e meter fogo. E aí esse fogo perde o controle, o vento bate, leva uma faísca, cai no mato lá e já era, né? O fogo fica descontrolado, é trabalho para o corpo de bombeiros, né? Também é trabalho para as pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, bronquite, essa fumaça chega aí nos varais de roupas, né? E suja tudo, suja a casa, telhado fica sujo. Enfim, como evitar isso? Tem como varrer o quintal e não colocar fogo? Tem como não colocar fogo às margens, não jogar bituca de cigarro pela janela do carro? Ao nosso lado está a tenente Thaísa Souza, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. É, Thaísa, é aquela questão, todo ano é a mesma coisa, todo ano os bombeiros estão lá trabalhando firmes e fortes. Nessa área onde estamos, ontem, foram duas chamadas, nós estamos aqui no estacionamento do Oscar Niemeyer, foram duas chamadas porque essa área aqui é uma área recorrente. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. É uma área recorrente, sempre tem chamada para essa região, né? Sim, aqui, nessa época, até mais ou menos agosto, setembro, a gente vai ter uma grande quantidade, infelizmente, de ocorrências envolvendo incêndio em vegetação, normalmente provocado pelo ser humano e que poderia ser evitado trabalhando com a nossa prevenção. O que fazer com a bituca de cigarro dentro do carro? Como apagar ela sem causar um transtorno para o meio ambiente? Você não pode jogar essa bituca de cigarro na vegetação porque com o vento, esse tempo, além dele ser muito seco, temperaturas altíssimas, nós vamos, o vento vai espalhar esse fogo com muita facilidade e a gente vai perder o controle da situação. No caso de rodovias, por exemplo, a fumaça pode causar riscos de acidentes, né? Então, serve como dica, a pessoa que está na rodovia já com fumaça, não pare o carro no acostamento, diminua a velocidade, liga o pisca-alerta, mas mantenha, mesmo que devagar, o fluxo, porque como a visão vai ficar ruim com as fumaças, a gente corre o risco de ter um acidente de trânsito grave, né? No caso das casas, na área mais urbana, os lotes têm que ficar limpos, mas não é queimando, nós temos que juntar aquela sujeira e colocar dentro de um saco e deixar ali para depois a prefeitura buscar esse lixo. Por quê? O que vai acontecer? Com esse fogo, nós vamos piorar a qualidade do ar, então nós vamos ter problemas respiratórios e, além disso, os animais daquele lote vão fugir para as casas vizinhas. Então, acaba que é bem grave essa causa de... esse problema que vai surgir com os incêndios em vegetação. Nessa época do ano, muita gente sente aquela dificuldade para respirar, tem sempre aquelas receitinhas da vovó, da mamãe, e um deles foi, durante muito tempo, colocar um balde de água dentro de casa. A tenente pode dizer sobre isso, sobre os riscos, né? Que isso pode causar em uma outra situação, até mesmo um acidente com crianças, né? Aí, no caso, você falando aí dos baldes com águas, a gente já tem que preocupar, não é nem com o incêndio em vegetação. A gente corre o risco de ter acidentes caseiros, principalmente agora, em época de férias, com crianças em casa. Então, um balde com palmo de água pode ser suficiente para o afogamento de um bebê, porque ele vai brincar com a água ali e ele pode desequilibrar para dentro do balde. Tem os idosos que podem escorregar, assim como as crianças, enfim. O que fazer? A pessoa ali varreu o quintal, quer jogar ali no meio do mato, não pode, já disse que colocar numa vasilha, mas às margens, a pessoa vai colocar um fogo, ela tem certeza que vai controlar aquele incêndio, mas aí, do nada, deu errado. Como evitar isso? Não colocando fogo, né? E, no caso de incêndio, é ligar para o 193, que aí tem que ter a atuação do bombeiro militar. Se a pessoa ver alguém colocando fogo na vegetação, ela pode denunciar para a Polícia Civil, no 197, porque é um crime ambiental, a pessoa pode ficar reclusa de dois a quatro anos e pagar uma multa. Obrigada, tenente. É isso aí, gente. Colocar fogo, além de prejudicar o meio ambiente, é crime e você pode parar até na cadeia. Pois é, Jaqueline, você que tem problemas com muitas folhas, aquelas sete copas, né? Muito problema, que cai muita folha nessa época do ano, não joga fora, nem coloca fogo, não. Sabe o que você faz? Pega aquilo ali, olha na internet, tem várias receitas para você transformar essas folhas em adubo, transformar essas folhas em adubo. Cortou a grama, não joga o capim fora, não. Pega aquele capim, coloca ali na base das plantas, aquilo ali vai ajudar também. Olha para você ver essa imagem ao vivo agora do alto do Morro do Mendanha, mostrando como é que está a situação. A umidade do ar aí, 35%, isso é muito baixo, o ideal seria 80%, 90%, 95%. Olha como é que está aí. Isso tudo que a gente vê nessa imagem, aí é fumaça, infelizmente é fumaça de queimada. Nós precisamos pensar no meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, não é só árvore, água, não. É o nosso meio ambiente, o espaço onde nós vivemos, porque senão daqui a pouco, meu amigo, todo mundo vai sofrer demais. Obrigado, Jaqueline.